Você acha que para ter um derrame precisa ficar com a boca torta? Você está muito enganado, eu vou te provar nesse vídeo. Eu vou te falar oito sinais e sintomas para você reconhecer quando está tendo um AVC ou popularmente conhecido como derrame ou quando alguma pessoa próxima está tendo um AVC, um assistente vascular cerebral. Bom, vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Então, 10 mil likes, o canal está crescendo muito. Hoje eu cheguei a 210 mil inscritos. Então, agradeço a todos vocês. Se você puder contribuir, são milhões de pessoas no mundo inteiro que sofrem com essa doença. Só no Brasil tem mais de 100 mil mortes todos os anos. Então, é muito importante nós fazermos com que essa informação chegue, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso à informação de qualidade, não têm acesso a médicos. E você curtindo esse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Em Portugal, eu sempre passo dados portugueses também, são vários portugueses que acompanham o canal, mais de 11 mil pessoas todos os anos morrem de AVC. O número proporcionalmente é maior do que o número brasileiro, porque aqui no Brasil muitas pessoas morrem sem o diagnóstico. Então, estima-se que esse número seja muito maior do que já é. Bom, qual é o oitavo sintoma de AVC? Que eu queria que você prestasse muita atenção. Primeiro, diminuição da força. Você fica com um lado do corpo mais fraco ou uma parte do corpo mais fraco. Essa perda de força, também chamada de paresia ou plegia, se tem perda de força total, ela pode ser em um membro, por exemplo, ou em uma parte do corpo da pessoa. Então, por isso que eu falei nisto vídeo, nem sempre a pessoa vai ficar com o que se chama de desvio de rima, que é a boca torta, porque vai paralisar uma parte dos músculos da face. Geralmente, pega o terço inferior, não acomete a região dos olhos. É uma diferença também para paralisia periférica. Mas, preste atenção nisso. Diminuição de força. Como você vai saber? Então, por exemplo, tem uma pessoa que está falando isso, um familiar seu, seu filho, por exemplo. Então, pega na mão dele, pede para ele apertar com a esquerda e pede para apertar com a direita. E aí você vai ver se tem alguma diminuição de força. Como pode se expressar isso também? Ao andar, você não vai conseguir andar de maneira normal, porque uma perna vai estar mais fraca que a outra. Deitado também. Você pede para levantar uma perna, pede para levantar a outra. E vê o nível que as pernas ficam. É uma maneira bem simples também de você testar a perda de força. Nem sempre vai ser aquela perda total. E por que de um lado? Porque quando o derrame acontece, ele vai acometer uma região do cérebro que controla. Por exemplo, se acometer o lado esquerdo, vai causar uma deficiência, uma perda de força no lado direito. É sempre ao contrário. São dois tipos de AVC. Um AVC isquêmico, que é quando a circulação para aquele local é interrompida por um coágulo, por exemplo, ou por um processo de aterosclerose, que é gordura. A gordura acaba impedindo o fluxo sanguíneo para aquela região. Ou um coágulo que chega do coração, por exemplo, e vai parar no cérebro. E tem o chamado AVC hemorrágico, quando acontece um sangramento. Você tem um sangramento em um vaso cerebral e acaba que uma parte do cérebro não consegue se nutrir, não consegue ser irrigada. E também você vai ter um déficit. Tem uma maneira de diferenciar o AVC isquêmico ou hemorrágico, o entupimento ou o sangramento, pelos sintomas? Não. Somente é possível diferenciar através de exames de imagem, como tomografia, por exemplo. Então, isso é muito importante. Na internet, você vai achar como diferenciar. Isso é mentira. Então, não acredite nisso. A única maneira de diferenciar é através de exames de imagem. E o sétimo sintoma, que eu queria que você marcasse, é a pessoa não consegue falar. Então, vai ficar com aquela fala arrastada ou vai ter o que se chama de afasia. Lembrando que você não precisa ter todos os sintomas para pensar em derrame. Se você tiver qualquer um desses oito sintomas que eu estou falando aqui, você já tem que procurar ajuda médica o quanto antes. Tem que ir para o hospital, para o hospital de referência. Por quê? Já viu a frase, o tempo é cérebro? Então, no derrame, nós temos um tempo para agir. Geralmente, até quatro horas e meia para fazer uma terapia, para conseguir diminuir os danos e até mesmo reverter totalmente esse processo. Então, é bem importante. Qualquer um desses sintomas já vai para a emergência. Às vezes, quando eu fazia plantão de pronto-socorro, eu perguntava quanto tempo que começou? Há quanto tempo você está sentindo isso? As pessoas, às vezes, relatavam horas. Mas, por que não procurou ajuda antes? A principal objeção é porque o atendimento demoraria muito. E aqui, eu já vou deixar a dica para você. Se você tiver qualquer um desses sintomas, você entra como prioridade. Então, você não vai ficar esperando, assim como as outras pessoas que estão lá para ser atendidas de uma amidalite, uma infecção na garganta, por exemplo. Você ganha prioridade. Você já passa direto. Então, quem tem esse pensamento, saiba que isso não acontece. Então, você vai ter a prioridade. Vá o quanto antes para a emergência. Então, sintoma número 7, dificuldade para falar. Sintoma número 6, dificuldade para engolir, deglutir. Você estava lá, foi dar um gole de água, não conseguiu da mesma forma. Esses sintomas, todos, eles têm uma marca quando eles aparecem devido a um AVC, que eles são de início súbito. Então, a dificuldade para deglutir, ela tem que ser iniciada de uma hora para a outra. Não é aquela dificuldade que você vai, durante anos, progredindo. É assim, você estava conseguindo se alimentar de uma hora para a outra, não conseguiu, começou a se engasgar. Também pode ser um sinal de AVC. Estão vendo? Tem vários outros sinais, além da boca torta, do desvio de rima. Sintoma número 5, dificuldade de entender. Você fala o que a pessoa não entende, ela não consegue conversar, ela responde, ela até tem voz, ela consegue falar, ela tem os movimentos todos preservados, mas ela não consegue conversar com você, ela não entende o que você fala. Também é um sintoma de AVC, de derrame, que a circulação naquele local pode ter sido interrompida por um sangramento, por um coágulo. Então, preste muita atenção. Número 5, a pessoa não entende o que você fala. Número 4, formigamento, também chamado de parestesia. Às vezes, uma parte do corpo, um lado do corpo, ou um membro, assim como na perda de força, você fica com aquela região anestesiada. Muitas vezes os pacientes falam que tem formiguinhos ali, o chamado de formigamento. Então, diminuição da sensibilidade de uma região é outro sintoma de AVC. se você já teve AVC ou conhece alguém que teve, coloca aqui o seu relato, coloca o que a pessoa sentia ou o que você sentia. Bote a região do Brasil que você é, a região do mundo. Se você está me escutando aí de Portugal ou de alguma outra região, coloca o país e a cidade também. Número 3, alteração na visão. Se você não consegue enxergar direito ou tem comprometimento de uma hora para outra, é a mesma coisa que eu falei aqui da deglutição para você engolir. Se você apresenta de uma hora para outra alguma alteração visual, também é necessário que você procure ajuda médica. Número 2, esse sintoma é muito comum, mas eu vou te falar qual é o sintoma e quando que você vai pensar a ir para a emergência, que é a dor de cabeça. Ô, Tô João, mas dor de cabeça eu tenho sempre. Como é que eu vou ficar indo para a emergência o tempo todo? Então, quando que você vai se alertar e pode ser um derrame? Quando for a dor de cabeça diferente das outras. Uma dor de cabeça mais forte da sua vida, por exemplo. Nesse caso, você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Você precisa procurar ajuda para que nós consigamos determinar se aconteceu o rompimento de um vaso sanguíneo no seu cérebro, por exemplo. Eu falei, é mais inespecífico, mas marque os sinais de mudança de padrão. Se você tem dor de cabeça todos os dias, aquela dor tensional, impressão, é diferente da dor mais forte da vida. Você concorda comigo? Então, preste atenção nisso. Mudança de padrão, aquela dor que você nunca sentiu, por exemplo, uma dor de intensidade muito forte. Nesses casos, vale a pena você ir para a emergência. E o número 1, qual é o nosso sintoma? Desequilíbrio, tontura. Por vezes, o paciente não consegue caminhar da devida forma. Ele acaba cambalhando. Parece até, uma vez, o paciente falou, ele procurou a emergência por isso. Ah, eu achei até que ele tinha tomado um pouquinho de álcool, ele estava com aquela, né, parecia que estava bêbado e o paciente não tinha bebido nada, por isso que eu trouxe ele aqui. Então, desequilíbrio é aquela marcha arrastada, porque a gente não consegue andar em linha reta. Preste muita atenção nisso. Também, é outra questão que você não pode esperar. Estão vendo que tem vários sintomas diferentes, então depende da região do cérebro que o derrame, o AVC, ocorrer. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça de curtir, lembre da nossa meta, se você não for inscrito, se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações, clique em cima do sininho, marca todas as opções. Dessa maneira, você segue acompanhando os vídeos novos. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir, é um vídeo que eu falei sobre gordura no fígado. Quais são os seis piores alimentos que você deve evitar e quais são os cinco melhores que podem melhorar o processo de gordura no fígado? É esse vídeo aqui, não deixa de assistir. Um abraço.